Olha aí, minha gente, saímos de Dourados ontem, estamos em Paraná, meu bem, perto de Santa Catarina e olha o tempo, encerração fechada, chuva caindo desde que aqui é rosto cedo. Mas o que mais impressiona em nós é que nós saímos com um clima e a gente tá num outro clima agora, né? Saímos com quase 40 graus, porque tava muito quente e Dourados ontem e olha só agora, e nele imunidades! Olá amigos do canal, e hoje nós vamos mostrar uma cidade muito linda que conhecemos no Rio Grande do Sul. Na verdade quem conheceu foi a Flávia, eu já conhecia, é uma cidade pitoresca, logo no pórtico de entrada já tem um dinossauro gigante, representativo da cidade, já que lá foram encontrados fósseis muito antigos, de cerca de 320 milhões de anos passados. Vou contar um pouquinho da história da cidade, vou contar desse passeio legal na Gruta Nossa Senhora, que a gente foi lá visitar e conhecei, que eu não conhecia, bem próximo da igreja principal, no cume da montanha, muito bonita e melã. Vamos contar então um pouquinho da história? Os primeiros habitantes de mata foram os índios das tradições ombu, a Humaitá e o Tupi-Guarani, que remonta ao século XVII aproximadamente. Em 1632 foi fundada a Redução de São José, com a chegada dos jesuítas espanhóis. Muito legal isso, porque a gente tá tentando contar a história das reduções jesuíticas. Em pouco tempo, essa redução já abrigava cerca de 5.800 habitantes, em sua maioria índios, sendo que o fim dessa redução se deu em 1640. Em 1801, esse território passa para falar da América Portuguesa. O início da colonização de terras de mata se deu em 1836, quando chegou o casal Rondolfo José Pereira da Silva e Francisca Pereira da Silva. Ele era um militar português procedente do porto de Pernambuco, isso em Portugal. E tinha como missão colonizar e povoar a região. Para isso, o governo imperial da época destinou para eles uma légua de sesmaria de campo. Faço uma parada aqui para explicar o que é essa sesmaria. Sesmaria vem de sesma e deriva do latim sesima, ou seja, sexta parte. Foi um sistema português adaptado aqui no Brasil, que normatizava a distribuição de terras destinada à produção agrícola. É muito interessante porque os termos do tamanho das propriedades variam com o tempo. Eu vou mostrar para vocês e vou deixar aqui embaixo no descritivo, quanto que é uma légua de sesmaria de campo. Para nós entendermos um pouquinho mais das medidas, nós temos a légua e a sesmaria. Eles juntaram as duas medidas para poder fazer esse cálculo de propriedade. Alguns chamam na literatura de légua quadrada também, viu? Então assim, a légua linear, quanto que mede isso? Seis mil metros. Isso nas medidas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Goiânia, Tocantins, Paraná, Maranhão, Bahia. Todos esses usavam esta medida, com seis mil metros. Certo? A légua quadrada, que eles chamam também de sesmaria, por causa da sexta parte, é seis mil metros por seis mil metros. Isso totaliza quatro mil e trezentos e cinquenta e seis hectares. E a conta não está errada, é assim mesmo que eles faziam. Eu não sei por que esse acréscimo devalou, já que seis por seis dá três mil e seiscentos hectares. Isso para Maranhão, Piauí, Brasil de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiânia, Tocantins, todos usavam na época essa medida. Já nas outras regiões usavam o cálculo correto. Três mil e seiscentos hectares, por quadra de sesmaria. Falando um pouquinho mais da sesmaria, esse sistema de sesmaria foi trazido de Portugal para cá. Muito bem. Só que em mil oitocentos e cinquenta, teve uma lei nova que foi criada, eles chamavam de lei de terras, que reconhece a sesmaria antiga, mas ratificou formalmente o regime das posses, e instituiu a compra como a única forma de obtenção de terra, acabando assim a doação das terras feitas por Portugal. Em mil oitocentos e oitenta e cinco, deu-se a primeira corrente migratória alemã que se instalou na localidade de Sertão. Em mil novecentos e dezenove, com a inauguração da ferrovia que ligava Santa Maria a Jaguari, começa a crescer em torno da estação ferroviária uma nova vila, que foi chamada de Mata. Hoje é a sede do município. Em mil novecentos e vinte, chegaram a ter povoado os imigrantes italianos, que começando assim realmente o desenvolvimento do município, integrando seus alemães e os nativos que aqui moravam. O primeiro proprietário legítimo da maior parte das terras que hoje compõem o município da Mata, foi o senhor Silveira, posteriormente o parte ao seu genro Domingues, e finalmente venderam para Antônio Franciose e Vitor Nogui, ou Noshi, que começaram o loteamento e a venda das terras. Diante da necessidade de controle e a organização das novas terras, Antônio Franciose nomeou o seu sobrinho Santo Brugale como procurador. Ele havia emigrado da região de Garibaldi, também no Rio Grande do Sul. Foi exatamente nos livros de apontamento dele que ele fazia, e que se pode constatar a primeira venda dos lotes para Ângelo Della Lustina, ou Giustina. Mata, Vila Clara e Itacoarixim, eles formavam o quarto distrito de São Vicente do Sul. No cartório, com sede em Itacoarixim, Francisco Maciel de Oliveira, ou Escrivão, assinou o registro de Cristina Jardim Fernandes, a primeira pessoa a ser registrada. Afonso José e Isabel Marcelina Franco, foi o primeiro casamento realizado, e Matias Figueira, o primeiro óbito. No mais antigo livro de registro do cartório de registro de imóveis da comarca de São Vicente do Sul, consta a primeira escritura rural no quarto distrito, na localidade de São José do Louro, assinada em 1907, onde Reinaldo Hasenbart, Paulo Hasenbart e William Hasenbart compraram três e meias colônias de terra de Belmiro Aguiar de Oliveira e Antônia Rodrigues de Aguiar. A escritura foi assinada pelo oficial interino de Lermando da Costa. Graças aos apontamentos de Santo Brugale, pode-se constatar ainda que, em 1922, Frederico Lena foi o primeiro ferreiro, em 1924, Luciano Ferreira da Silva, o primeiro carpinteiro, Em 1924, Antônio José da Silva, o primeiro professor. Em 1925, Dr. Brugamil, o primeiro médico. Em 1926, Augusto Pavão, o primeiro barbeiro. Em 1926, Paulo Hasenbart, o primeiro dentista. Em 1927, Irmão Araújo, com o primeiro hotel. Em 1927, Dr. Contran José da Rosa, instalou a primeira farmácia. Em 1928, Brandinarte Kinzel, adquiriu o primeiro automóvel, um Ford de bigode. Em 1930, Martimiano Egres, adquiriu o primeiro rádio. Em 1930, Olavo Mostardeiro, foi o primeiro contador. E em 1931, Willen Hasenbart, o primeiro escrivão. Em 1960, foi formada uma comissão pró-emancipadora. Mas somente em 27 de setembro de 1964, quatro anos depois, foi realizado o plebiscito, com a vitória do sim, sobre o não. Em 2 de dezembro de 1964, foi sancionada pelo governo Hildo Meneghete, a lei estadual nº 4.836, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, nº 119, para quem quiser fazer a pesquisa. E em 4 de dezembro de 1964, com o artigo 6º da citada lei, se referia que a mesma entraria em vigor na data da sua publicação. Fica claro que a data real da criação do município é de 4 de dezembro de 1964. Outro sim, a existência política e administrativa veio somente acontecer em 13 de junho de 1965, com a posse do prefeito, eleito, Ângelo André Parabone, e seu vice-prefeito, Rubens Hasenbarque. A primeira legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, que funcionou a partir do dia 13 de junho de 1900, teve sua primeira composição assim formada. Ângelo D'Ambrosio, Gustavo Augusto Arte, José Bolzã, Tasqueto, Idalino Messias Camargo Ramos, João Batista Camargo, Atalício Flores da Silva e Flodoaldo da Silva Machado. O nosso passeio na cidade da Mata, ele foi muito breve, a polícia nos atacou e pediu nosso documento, a polícia civil, porque teve um ano passado um assalto muito grande, em que a cidade foi sitiada nesse chão, e o pessoal fez uma filmagem na cidade. Então qualquer pessoa que está com uma câmera fotográfica, com uma filmadora, a população logo avisa a polícia, e a polícia faz um reconhecimento. Mas vamos deixar para vocês alguns pontos turísticos que vocês devem visitar quando for na mata. Balneário Municipal Igaretá, a Cascata Boa Esperança, a gente foi, e vai mostrar no próximo vídeo para vocês, Cascata da Laje, Cascata do Sertão, Cascata da Linha Canoa, o Jardim Paleobotânico da Mata, desenhos rupestres em abrigos indígenas, Museu Municipal Guido Borgomaneiro, Museu Fragmentos do Tempo, Museu Padre Daniel Garguim, que a gente passou na frente, e numa outra oportunidade a gente foi visitar também, tem cercas de pedra, tem trilhas, tem passeios a cavalo, tem de trator, tem a jarrete, praças com pedras fósseis, a estação ferroviária passamos na frente também, mostrando para vocês, escadaria de pedras fósseis, isso na frente da igreja, Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que também vamos mostrar para vocês, mostramos uma parte, mas faremos um vídeo específico. O município da Mata, ela se estende por aproximadamente 312 quilômetros quadrados, contava com 4.823 habitantes, isso no último censo. A densidade demográfica é de 15,5 habitantes por quilômetro quadrado no território do município. Para nós localizar a cidade da Mata, saindo de Santa Maria, ele é feito principalmente através da Rodovia da Integração, esse é o nome dado para a BR-287. A distância entre a cidade de Santa Maria e a Mata é de 83 quilômetros, e para chegar na cidade da Mata, você passa na cidade de São Pedro do Sul. Outra cidade muito linda e cheia de história com a Mata, e que contaremos para vocês num próximo vídeo. Essa praça, ela foi construída em 1986 e originou-se em uma doação da dona Joaquina da Silva Costa, com a condição de ser dado o nome do seu marido no local. Nessa praça está localizada a maior tronco fóssego do município, com 11 metros de comprimento e 1 de diâmetro, pesando em torno de 15 toneladas. A Igreja Matriz foi o primeiro trabalho de ornamentação com fósseis, onde foram realizadas as escadarias, uma cruz e uma pequena praça, idealizada pelo Pá Daniel Garguininho, nome dado também ao museu. Isso no ano de 1977. A Igreja Matriz Santo Antônio foi onde o Pá Daniel chegou para exercer sua função no ano de 1976. Desde que chegou, se interessou pela proteção e estudos fósseis vegetais. No lado esquerdo da Igreja Matriz, há a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, que estamos mostrando essa imagem acima, com uma escadaria aos seus pés sendo construído de fósseis vegetais. Para a chegada, possui uma via calçada e logo inicia o primeiro plano de escadaria com 12 degraus. O segundo plano possui 21 degraus, onde chega o Oratório da Santa, onde todo ele é feito com pedaços de pedras que eram madeira. A gruta é localizada à encosta do morro, num ambiente calmo e com muita vegetação. O santuário foi construído no morro, a 500 metros do centro da cidade. Está localizado em meia floresta, possuindo um monumento decorado com fósseis vegetais, com a relíquia da Santa Paulina, a qual foi a primeira cidade a receber a imagem dessa santa. Foi construída em 1939, é a maior ponte de ferro em vão livre da América Latina, sendo 146 metros. Foi construída por uma família inglesa sobre o rio Toropi. Foi construída por uma família inglesa sobre o rio Toropi. Foi construída por uma família inglesa sobre o rio Toropi. Inscreva-se ao a fragChe. Foi construída por uma스coing pintura de raio Toropi. Foi construída por uma família inglesa sobre o rio Toropi. Foi construída por uma família inglesa sobre a matéria com ditas, Canyon de mansão dela identifica Responsela Amigal. Foi construída por uma família inglesa sobre o rio Toropi. Foi construída por uma família inglesa de crema. Foi construída por uma família inglesa부터 doit ser criada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto